A gente começa com muita cultura nerd. Do dia 31 até 1º de setembro, tem a Comic Fan Fest em Bauru, um evento que celebra o mundo geek. Oficinas de desenho, confecção de cosplay, palestras com artistas e estandes de vendas com materiais de colecionismo. Tudo isso faz parte da programação. Vai rolar no Centro Cultural das 2 da tarde até as 8 da noite. E que tal passar uma manhã divertida com o seu companheiro de quatro patas? Gostou? Então vá para o Encontro Pet Confiança. Vai ser no domingo, a partir das 9 da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru. Vai ter sorteio, concurso de cães, apresentação da Patrulha Canina e do Palhaço Faísca. Informações do site clienteconfiança.com.br. E em Ibitinga, vai ter muita risada no domingo com o espetáculo de circo e palhaçaria MM Show. No roteiro, duas palhaças que se tornam apresentadoras de um confuso e, ao mesmo tempo, cômico talk show. Uma apresentação divertida que traz à tona temas da contemporaneidade e quadros interativos. Vai ser na Praça João Abrão, às 7 e meia da noite. Para saber mais, acesse siaaditacuja.com.br. O Parque das Águas de Sorocaba vai ser palco da terceira edição do Metsu Multicultural. Com entrada gratuita, hein? Com o slogan, um evento, todos os públicos. O festival vai trazer uma programação completa, com atrações infantis, orquestras, rock nacional e internacional, MPB e muito mais. É para rechear os três dias do evento, que começa hoje e vai até domingo. Para fechar a agenda, tem evento de rock, carros e motos no Parque das Águas Colinas Eldorado, em Assis. Programação para o Domingão, a partir das nove da manhã. Para quem curte carros antigos, banda de rock e também food trucks, a programação completa, você confere no Instagram, arroba Amigos Carros Antigos. Legenda Adriana Zanotto